Grande galera, BB Games na área, hoje nós vamos aí trocar essas labels, tá, vou mostrar para vocês como é que é feito, como eu faço, né, não sei se é certo, se é errado, mas no final fica bacaninha, tá bom, essas labels foi feita aí pelo nosso amigo, que tem o canal Verminoso Games, tá, Gamer, Verminoso Gamer, eu vou deixar o link aí da descrição, mandou um outro, um outro, uma bolsa de PS3 também, que eu vou mostrar para vocês, ok galera, após a vinheta, bora para o vídeo, Aqui galera, tá a bolsa, ó, no PS3, tá, em duas divisórias, que o amigo Verminoso Gamer, passou para a gente, aqui tem uma divisória, tá, fica os controles, essas coisas, E aqui nessa outra parte, aqui nessa outra parte, fica, é, o console em si, tá bom galera, isso aqui ó, ele mandou para a gente, nós fizemos um jogo aí, né, e essas labels vem de brinde aí, tá, as labels estão aqui, tem algumas ferramentas ali, Que a gente, que a gente, precisa para ajudar na troca, né, para limpeza, e vambora, vamos para o vídeo, tá aqui galera, aqui, vamos colocar aqui, um alquim isopropílico, Para amaciar, para poder tirar, essa etiqueta, né, tem um álcool spray aqui, ó, né, essa, essa, essa fitinha, tá com cartucho quebrado, mas é só para demonstração, tá bom, cartuchinho em si, tá quebrado, Então vamos ali, fazer uma, tirar um pouco dessa, dessa etiqueta antiga, né, você vê que tem uma certa facilidade para ela sair, devido a ajuda do álcool, né, o álcool ajuda bastante, Então, a gente tira de todas as formas possíveis aqui, ó, tá bom, o álcool em si, A gente vai raspando, vai raspando, até conseguir, né, tirar o total, de todas as formas possíveis, com a unha, sabe, um objeto que não arranhe muito, né, apesar que a etiqueta vai ficar por cima, legal, né, Então, aqui, a gente vai conferindo aqui, tá, vou deixar bem limpinho, para o vídeo não ficar muito, muito grande, e volto com vocês, Aqui, galera, tá limpinho, né, preparadinho, para ganhar a etiqueta, essa etiqueta, esse jogo aqui é o Power Stint, Então, o Power Stint vai ficar assim, ó, com essa etiqueta, colocar por baixo, para facilitar, entendeu, vamos lá, destacar isso aqui, e vamos partir para, é chato aqui, não tem uma unha pequena, é um problema, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tá aqui a etiqueta, né, então, tá aqui, ó, colocou a parte de baixo, vem de baixo para cima, ó, passando o dedinho, para ela ficar justinha, evitar bolhas, né, então, tá aqui, ó, Subindo com o dedo, já deu uma vida nova, a cartuchinho, e a dobra aqui, ó, a dobra aqui, vamos passar bastante, para colar direitinho, tem um paninho aqui, ó, que a gente vai, naquele acabamento final, ó, que maravilha, Tá vendo? Tá vendo? Ó, que perfeição, maravilha, tá aqui, ó, Power Stint, show de bola, certo, agora vamos colar a etiqueta do verso, tá aqui, ó, a etiqueta do verso, já devidamente destacada, tá, e nós vamos colocar aqui, ó, Bem retinho, embaixo, lateral, pronto, e vamos passar o dedão aqui, para acertar, ok, então, tá aí, ó, essa maravilha, olha aí, tá bom, tá aqui, uma feita, bora para a próxima? A próxima tá aqui, galera, ó, ó, Power Rangers, tá, tinha colocado essa etiqueta aqui, provisoriamente, agora vou tirar, né, também passar um alquinho, Um isopropílico, né, pra tirar essa colinha que tem aqui, certo, quando aqui já tá molhadinho, ó, quando já tá, a gente tá ficando assim, ó, sem marca nenhuma, o importante é a limpeza, né, gente? Fazendo uma boa limpeza, ó, passa o dedo para ver se não sente nada, aí fica tudo de acordo, então, vamos lá, tá aqui, galera, bem limpinho, direitinho, a etiqueta já destacada, nós vamos centralizar o máximo aqui embaixo, tá certo? Ó, tá um pouquinho fora, vamos puxar, opa, vamos lá, agora sim, tá, colocou aqui, ó, como eu disse, pulo baixo, vem passando o dedo, vem subindo, 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 e vamos partir pra dobra aqui em cima, né, partiu, dobra, dobrei, e agora, com o auxílio daquele paninho, vamos, ó, colar isso melhor, passa aqui pra tirar essas imperfeições, tá bom? Tá aí, ó, tá aí, ó, é uma maravilha, tá, passar mais um pouquinho aqui em cima, que é a dobra, né, aí tem que facilitar, tem que passar mesmo, pra poder colar, olha que lindeza, agora vamos aqui, ó, pro outro lado, ok? Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, do outro lado, já bem limpinho, direitinho, etiqueta já destacada, né, pra poder utilizar o vídeo, não ficar tão maçante, então, tá aqui, ó, acho que isso aí é uma dica pra rapaziada aí, que, não tem uma certa dificuldade, né, pra poder colar isso, pra conseguir, esses modelinhos assim, a gente pega na internet, né, joga ali, muitas vezes, pro Word, tá, ou pro CorelDRAW, ou Photoshop, tá no Word mesmo, você consegue fazer, se a etiqueta já estiver boa, não necessitar de editar, e, manda imprimir, eu mando imprimir na gráfica, já fiz alguma, agora eu não tenho muita paciência, né, aí, pedi essas aqui ao nosso amigo, tá aí, perfeitinho, como deve ser, lindona, linda, 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 como diz a nossa amiga, Jessica Up, tá, tá aqui, ó, tá bom, show de bola, valeu, galera, agora, nós vamos fazer um testezinho, de, alguns, de um item, que eu consegui na, na, na feira, tá, vamos fazer um teste de um console, bom, tá, bem, galera, vamos aos testes, vamos testar esse, Megão, Mega Drive 3, tá, na televisãozinha, vocês já viram aí, eu fiz um unboxing dela, tá bom, agora, esse aqui, eu só vou testar com um jogo, da memória, porque, ele tá sem, os cartuchos, que eu tenho, então, uma caixa lá, no quartinho, lá atrás, onde tava fazendo uma, obrazinha, e, pô, minha mãe tem muita idade, aí, tá fechado, lá, trancado, pra não ver poeira, essas coisas, tá bom, aí, eu, esqueci, na sexta-feira, pegar, que o pessoal tava ali trabalhando, pegar, pegar, a caixinha dos cartuchos no armário, tá bom, então, vamos aos testes, o que interessa é, funcionar na memória, provavelmente, vai funcionar também, na, nos cartuchos, vamos lá, vamos ligar, aí, deu a luz vermelha, que deu, agora, vamos ver se tá no áudio e vídeo, vídeo, áudio e vídeo, cadê, tá aqui, ó, opa, tá aí, ó, tec-toy, tá certo, galera, show do milhão, é, esse é o show do milhão, ó, você sabe, por incrível que pareça, eu não tinha, essa fita, tinha esse jogo no computador, mas nunca tive esse cartucho, tá bom, galera, galera, então, é isso, parece que tá, tudo de acordo, vamos ver se, o reset tá funcionando, o reset tá funcionando, direitinho, tá vendo, certo, acredito que esteja bom, aí, pra vocês, verem aí, a imagem, vocês estão lembrando da televisão, né, tinha um ledzinho aqui atrás, né, não sei se vocês viram aqui, deixa eu ver qual é que acende o led, ó, tem um ledzinho ali, ó, do mortal, tá bem, vocês já viram ali, ó, né, ó, que interessante, acesinho ali atrás, nós estamos aí, galera, essa foi uma dicasinha da, da nossa label, tá, botei alguns cartuchos, aí, melhorei, né, final, tem anos, né, 20 ou mais anos, mais, muito mais, e assim, a gente vai, tentando, atualizar, melhorar um pouco, a nossa coleção, valeu, galera, não se esqueça, e brevemente, nós teremos aí, tá, um sorteio, um tremendo do sorteio, tá, aumentar esse número de inscritos aí, tá, seguidores do Insta, tá, uma parceria com os amigos lá, da Deuna Infogames, mas é um sorteio de um item, ó, show de bola, tá bom, brevemente, eles, a turma do Deuna Infogames, vai até informar, sobre esse sorteio aí, tá bom, vamos ver se eles alcançam os 200 mil, 200k, galera, falta pouco, tá com 190, parece, então, falta pouco pra eles chegarem lá, e o nosso aqui, a gente vai ver, decidir como é que vai ser, valeu, galera, aquele abração, a todos, que ficaram até o final do vídeo, e fiquem com Deus, e aí, 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 e aí e aí e aí e aí Obrigado.